A polícia de Recife já identificou dois suspeitos de terem assassinado um universitário por engano na noite de sábado. A morte de Alcides, o nascimento Lins, de 22 anos, comoveu o país. Em 2007, ele passou no curso de biomedicina da Universidade Federal de Pernambuco, apesar da origem humilde. Ele se formaria esse ano. A repórter Isley Vian acompanhou o drama da família e fala agora com a gente. Isley, bom dia. Você me escuta? Por favor, eu gostaria de saber, o que se saiu disso? Se ele foi realmente confundido com um bandido, o que você tem para dizer? Bom dia, Carla. Bom dia, Thalita. Olha, as informações é de que duas pessoas, dois homens, procuravam por dois vizinhos do estudante Alcides, nascimento Lins, de 22 anos. Procuravam por eles que estariam na casa ao lado, mas acabaram confundindo o Alcides com os dois rapazes e disseram que iam matar ele mesmo porque não tinham achado os dois vizinhos dele. Alcides estava dentro de casa, inclusive preparando o relatório da monografia, ele se formaria no final deste ano e estava estudando quando dois homens invadiram a casa, bateram, arrombaram a porta e assassinaram o Alcides com um tiro nas costas diante dos apelos da mãe e das três irmãs do estudante. Até agora, infelizmente, ninguém foi preso, mas a polícia já identificou dois suspeitos de terem cometido o crime. São conhecidos da comunidade e um deles provavelmente é menor de idade. Ontem eu acompanhei a comoção de amigos e parentes, perdão, amigos e parentes do estudante durante o velório dele. Todos os amigos da faculdade presenciaram o velório. Os amigos choravam, desesperados. O velório do cemitério de Santo Amaro ficou pequeno, para tantas homenagens. Os moradores da Vila Santa Luzia fizeram fila para dar o último adeus ao estudante universitário Alcides do Nascimento Lins, de 22 anos. Ele era estudante do sétimo período do curso de Biomedicina da Universidade Federal de Pernambuco. Se formaria no final do ano e se destacava pelo próprio esforço. Sempre muito amoroso, sempre muito carinhoso. Ele realmente era um exemplo de pessoa. Certamente ia ser um professor universitário, uma pessoa dessa estirpe. Infelizmente, a violência acabou com ele. A mãe, vestida com a bata que o filho usava para trabalhar, não se conformava em ver o corpo do rapaz. Ela recebeu os cumprimentos do reitor da Universidade Federal de Pernambuco, que também se emocionou diante da perda de um aluno tão especial. Vamos ter a lição disso que aconteceu. Vamos trabalhar muito para que os novos Alcides não mais se percam. Alcides se destacou no vestibular de 2007, quando foi aprovado mesmo tendo estudado em escola pública. Se tornou o orgulho da comunidade e da família. A mãe era catadora de lixo e pedia dinheiro aos vizinhos para que o filho não estudasse com fome. Durante o velório, Dona Maria Luíza não aguentou a emoção e passou mal. Foi amparada pelos amigos e familiares. Ainda não era catadora de lixo. 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 Tchau.